Bem vindos novos guerreiros, sou o Jacky e hoje irei mostrar os 10 jogos mais caros da minha coleção Que é um tema que muita gente pergunta aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo Não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever ao canal e bora pro vídeo Bom, primeiramente eu vou explicar o que faz um jogo ficar caro Normalmente o jogo é caro quando ele é um jogo bom, ele é um jogo que não fez tanto sucesso na época dele E ele é um jogo que teve tiragem baixa, então tem poucos jogos no mercado Mais ou menos isso que faz um jogo ficar caro, tem outras variáveis também Mas a maioria dos jogos tem esses 3 fatores aí Bom, então vamos começar com o primeiro jogo, que ele é um jogo mais raro do que caro Ele é raro por quê? Porque ele é difícil de achar Apesar dele não ser tão caro que nem os outros jogos que eu vou mostrar aqui Ele é o mais raro entre os 10 jogos Porque quando eu consegui achar ele, eu não achei ninguém vendendo ele no Ebay completo Esses dias eu fui procurar e tinha duas pessoas vendendo ele E os preços eram bem diferentes, um era o mais barato, que é o que eu vou passar aqui, o preço do mais barato E tinha um que era bem mais caro, então... Assim, é um jogo que é difícil de achar, é um jogo bem complicado de achar Que é o Vapor Trail do Mega Drive Vapor Trail do Mega Drive Ele é um jogo de shoot'em up Aqueles jogos de navinha Vai dar pra ver mais ou menos aqui Jogo de nave, que tem aquela visão com a câmera em cima Vou mostrar aqui Ele está completo Com o manual, que é justamente o que deixa ficar caro E a condição da fita está excelente Então quanto é que custa o Vapor Trail? Ele custa R$615 Ele é caro Normalmente os jogos de shoot'em up costumam ser caros Porque os fãs de shoot'em up são bem aficionados mesmo Os caras gostam de gastar E shoot'em up não é um gênero tão popular também E tem muito jogo bom, né? Mas eu acho que normalmente shoot'em up costuma ser mais caro Justamente por causa que tem poucos jogos no mercado E os fãs gostam de gastar os fãs de shoot'em up E o próximo jogo é o Hack Quarantine Do Playstation 2 É um jogo de RPG Bem bacana Vou mostrar aqui pra vocês Ele também está completo, né? Que é o que justamente deixa o jogo caro E ele tem dois CDs Só que um dos CDs, que é esse aqui Ele é de um anime Que vinha em todos, vinha um episódio Em cada jogo dessa série Vou mostrar aqui o CD pra vocês, ó Mais de perto aí E por que que esse jogo é caro? Porque ele tem quatro partes Essa é a última parte Então é a parte que menos vendeu Porque a galera jogou, sei lá, o primeiro e o segundo A maioria jogou o primeiro E aí poucas pessoas jogaram a última parte Quarta parte Por isso mesmo tem poucos jogos no mercado É um RPG bem popular Que tem uma história muito boa mesmo Então a maioria das pessoas quer ter todas as partes O colecionador ou alguém que quer terminar o jogo Quer ter todos os jogos, né? Porque se você quiser terminar o jogo Você pode baixar no emulador Mas o colecionador ele quer ter todas as partes As quatro partes do jogo E isso faz o preço subir Bastante da última parte Que é a mais difícil de rachar Então quanto que tá custando atualmente o ponto rack? Eu tô colocando o preço da data de hoje O preço pode variar bastante Principalmente por causa do dólar Que varia muito E também dos jogos O preço dos jogos varia demais também Mas é da data atual Então quem tá interessado dá uma olhada aí na data do vídeo O Hack Quarantyne tá custando 656 reais Então outro jogo também do mesmo valor 656 reais É o Valkyrie Profile Do Play 1 Outro RPG também Esse aqui é um RPG de turno Vou mostrar aqui dentro pra vocês Ele está completo também Aqui tem o CD Manual aqui Tem o segundo CD também Ele tinha dois CDs Vou abrir aqui Então aqui tá o segundo CD E por que que ele é um jogo que tá tão caro? Porque ele é um RPG também que pendeu pouco E ele é um RPG muito, muito bom Um dos melhores do Playstation 1 E por isso mesmo que ele ficou tão caro Poucas quantidades E um dos melhores RPGs do Playstation 1 também E o próximo jogo que adivinha o gênero? RPG também que é o Suikoden 2 do Playstation 1 É um jogo excelente também de RPG De turno também Uma das melhores histórias A história desse jogo é lindíssima Junto com o Valkyrie Profile também tem uma história fantástica Bem dramática do Valkyrie Profile Esse também tem bastante drama Então ele está completo E esse jogo é caro Por que? Porque ele é um jogo que passou despercebido na época Principalmente porque ele é 2D E na época que eu tava bombando mesmo era 3D E ele é considerado um dos melhores RPGs do Playstation 1 E na minha opinião Tá ali com o Final Fantasy 7 Entre os melhores Acho que pra mim é até melhor que o Final Fantasy 7 Mas pra mim são os É o melhor Sim, tá lá no topo Dos melhores RPGs do Playstation 1 Por isso que ele ficou tão caro Porque as pessoas descobriram ele Bem tarde Ele vendeu pouco Então tem poucas cópias E o preço foi lá pra cima Então quanto que ele tá custando atualmente? Ele está custando 697 reais Isso é o preço puro Não tô contando com frete Com imposto que você vai pagar Se você importar dos Estados Unidos Ou de outro país É o preço purinho dele 697 reais E o próximo jogo também RPG Só que é um RPG tático É o Fire Emblem Fates Essa aqui é a edição especial Que vem com os dois jogos Do Fire Emblem Que é o Conquest You Birthright Mostrar aqui pra vocês verem Ele é meio que uma edição de colecionador Eu tenho outras edições de colecionador Que são bem caras também Mas vou mostrar essa aqui Pra vocês verem Então eu vou abrir aqui Pra quem tá curioso O que que vem aqui nessa edição? Vem com essa bolsinha Que acho que é pra você pôr o seu DS Não sei Essa bolsinha aqui Aí ele vem Com o Artbook Vem com o Artbook Que se você abre aí vira Meio que uma imagem só E vem outras Algumas Artes Legais Do jogo também E vem com o jogo Está aqui Então são os dois jogos Você vira aqui E ele vem os dois jogos Numa fita só Então É uma fita só Que vem os jogos E o preço desse jogo Varia bastante Principalmente dependendo Da condição da caixa E tudo mais É Se vem todos os itens Eu peguei um dos preços mais baratos Mas Tem bem mais caro do que isso Lá no Ebay E o preço desse jogo É R$738 E outro jogo também Agora não RPG É um jogo de plataforma Também tá R$738 Só que ele é avulso Ele sem estar completo Se ele Ele completo é Estupidamente caro Que é o Mega Man X3 Mega Man X3 Dependendo Da condição Da label Ele fica mais caro ainda Eu peguei o preço De uma label Um pouco mais detonada Mas tem uns Mais ou menos No preço Que eu vou falar agora Que Aqui tá tudo rasgado E tudo mais Então Depende bastante Da condição Da fita E uma com a label Zerada assim Acho que sem nada Esse aqui tem uns Tem aqui um Cortou um pouquinho aqui Aqui atrás também É um tanto bom Mais caro Completo É Assim Eu não pagaria É muito mais caro Tipo O dobro do preço Assim Então Acho que não compensa E o próximo jogo Que é um jogo Do SEGA CD E adivinha RPG também O pessoal do RPG RPG costuma ser bem caro Eu acho que é por causa Realmente da quantidade E os fãs também Fãs de RPG Também Tá disposto a gastar Que é o Lunar Eternal Blue Lunar Eternal Blue Lunar Eternal Blue Esse é um jogo distribuído Pela Working Designs Que eles faziam Esses foils E eles trouxeram Vários RPGs mais desconhecidos Para os Estados Unidos Em inglês Bem da hora Esse jogo aqui Vou abrir aqui Ele está completo Ele também vem com essa espuminha Isso aqui aumenta o preço Viu? O jogo Porque o jogo novo Vinha com isso aqui Para proteger Então aqui está CD E aqui tem o manual também Esse manual é colorido Vou tirar aqui Para vocês Muita calma Para não estragar o negócio O manual dele Além de ele ser brilhante E ele ser de um papel Bem resistente Ele é colorido também Então olha só Era uma coisa Que a Working Designs Fazia Com os jogos Que eles distribuíam Também tem um negócio Que aumenta o preço Do jogo Que é coisa De coisa De coisa De um maluco Que é esse cartãozinho Aqui Que era para você Mandar para eles De registro do jogo Ou algo assim Ó Está meio de ponta cabeça Aqui Mostrando aqui Para vocês Uma espécie De questionário Se eu não me engano É uma espécie De questionário Perguntando A sua nota Que você dava Para o jogo E tudo mais Então quanto Que está custando Esse jogo Ele está custando 820 reais Só que ele é um jogo Bem raro Por que que ele é raro? Porque eu só achei Um no ebay vendendo Tipo avulso Tinha outros Outras duas vendas Lá só que era Lunar 1 e 2 Só o Lunar 2 vendendo Eu só achei Um no ebay Então ele é um jogo Bem raro também Que é o que faz O preço subir Bom então vamos lá Próximo jogo Agora é um jogo Agora é um jogo de luta Não é um jogo de RPG E se eu já falei Jogo de luta Acho que o pessoal Já está Tendo uma noção De qual sistema Que é Que é um dos sistemas Que tem os jogos Mais caros Isso aqui É só um É só uma gota Num oceano De jogos caros Do Neo Geo AS Que é um dos consoles Que tem os jogos Mais caros Que tem Que é o King of Fighters 98 King of Fighters 98 É O jogo do Neo Geo AS Que era um console De luxo Da SNK Na época mesmo Já era ridiculamente Caro as fitas Então Hoje em dia Tem fitas Que chegam a preços Ridículos Principalmente se for Americano Esse aqui é japonês Porque não tem como Comprar americano Você tem que ser Milionário Pra você comprar Um jogo americano Do AS Então Vou mostrar aqui Ele vem nessa mega Mega case aqui Parece de fita Cassete da época E aí você abre aqui Ó Você abre aqui E vem Dois manuais Manual normal E vem com o manual Que mostrava os comandos Do jogo Se você não tem Os dois manuais Você não tem O jogo completo E vem com a fita Também Que é uma fita gigante Fantasca O tamanho dessa fita Aqui Vou tirar aqui Do plástico Pra vocês Aqui está A fita A fita enorme E ela também Tem até Dois slots Bom E quanto que está Gostando O King of Fighters 98 Eu peguei O mais barato Também Na melhor condição Então tem Mais caros Lá no ebay Que é 984 reais Então Tem alguns a mais De mil Mas O mais baratinho Lá numa condição boa Que eu achei Foi 984 E o próximo jogo É um RPG Tástico Do SEGA CD Que é o Shining Force CD Esse aqui também É um jogo Mais Raro Você está vendo Aqui que tem Um quebradinho É um negócio Muito complicado Do SEGA CD É que esse plástico Quebra muito fácil Aqui o meu Quebrou só de ficar Parado Então é um negócio Complicado O que muito colecionador Faz é comprar Um jogo de esporte Original E troca a case Então a case Assim é importante Ter uma case Em boa condição Mas Não tanto Então Mostrar aqui Para vocês Aqui Mostrar aqui Dentro para vocês Shining Force CD Também Está completinho E quanto que está custando O mais barato Que eu achei também Porque esse também O preço Variava bastante O mais barato Que eu achei Estava por 1025 Reais E agora O jogo mais caro Da minha coleção É o jogo Do SEGA Saturn Que é o outro console Que tem Um monte de jogo Ridiculamente caro Porque ele é um console Que vendeu pouco Os jogos venderam pouco Também E tem muito jogo bom Muito jogo bom Desconhecido E é um RPG tático Também Que é o Albert Odyssey Aqui está o jogo Eu coloquei Numa casezinha Aqui de plástica Para proteger Vou abrir aqui Para mostrar para vocês Tirar daqui Casezinha Aqui está o jogo Fora da case Vou abrir aqui Para mostrar para vocês Ele é um RPG Muito legal Tem uma comédia Bem divertida Os personagens São extremamente carismáticos É um dos melhores jogos Desconhecidos aí Do Saturn Vou mostrar aqui O manual Para vocês Se eu conseguir Então vou mostrar aqui O manual para vocês Esse aqui é o manual É outro trabalho Da Working Designs Então eles colocavam Foil aqui Nos escritos Tudo mais Fazia um trabalho Excelente Manual colorido Esse aqui também Tem um cartão resposta Você enviava lá Então isso aqui Aumenta o preço Também E ele tem até Uma propaganda Da Working Designs Que também Aumenta o preço Então Tem aqui um pôster Uma espécie de pôster E tal Bem bacana É aí Manual colorido Mostrar aqui Nossos personagens Fala um pouco do jogo E quanto que está custando Esse jogo Esse também Varia bastante Do vendedor O preço do jogo Mas o que eu achei Numa condição boa Que o cara colocou Todas as fotos Mostrando que a condição Está legal Tem gente que Coloca o preço mais baixo Coloca uma foto Da frente do jogo E fica complicado Você não sabe A condição do jogo Então O que eu achei Sim Estava uma condição boa E tudo mais Mais barato Estava por 1435 reais Então esse é o jogo Mais caro Da minha coleção Um jogo de RPG Muito bom Caso Alguém queira jogar Baixa o emulador E tudo mais E dá uma olhada Nesse jogo Que ele é bem legal Em vez de você pagar Tudo isso Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Dá aquele like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Caso você já seja inscrito Não esqueça de clicar no sininho Para não perder Nossos próximos vídeos E também compartilhe O vídeo com seus amigos Que ajuda Bastante o canal a crescer E até a próxima quest Tchau 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 Tchau